Pó de Arroz E o homem vai nas cenas, é veiadão outra vez É como enfeitar um embrulho, o arroz com gorgulho, talvez Pó de arroz do teu arrozal, esse pó que é fatal És a tal que me encanta com pó de arroz, não faz nenhum mal É de arroz integral, infernal, quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquela em que tu me deixaste, não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto, joado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera Viu aí, já eu percorrera Viu aí meu choro de moça perdida, gritava a cidade Que o fogo do amor sobre chuva, a chuva há instantes morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Já arranjei muito bem Tudo quanto convém Para a praia levar O pinto espelho, o batom E o creme muito bom Para me bronzear Tenho o meu rádio portátil E o biquíni encarnado Também está no meu rão E como é bom de ver Não podia esquecer Os meus óculos de sol Que levo para chorar Sem ninguém ver Para não dar A perceber Para ocultar O meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com o outro ao lado E eu vou passar A tarde chorar Já pensei Não sei Mas onde é que eu hei de ir Com este calor Eu vou passar Obrigado.